Estamos em mais um dia no nosso servidor de Ben 10 E rapaziada, hoje eu estou com vários planos aqui na minha cabeça E o primeiro deles consiste em evoluir o meu Omnitrix, né? Até porque esse Omnitrix aqui que eu tô na minha mão É simplesmente o Super Carnitrix Sim, galera, aquele Carnitrix que vocês tanto conhecem O Terrível Carnitrix E aqui no nosso servidor de Ben 10 eu evoluí ele, né? Tanto que agora eu tô conseguindo controlar Porque ele é um Omnitrix evoluído, né? É o Super Omnitrix E esse Super Carnitrix me dá 4 alins Que no caso é o Fogo Fato Também tem da sua forma Suprema Caraca, que doideira, hein? Tem o Enormossauro com a forma Suprema Ih, eu tô explodindo o mapa, meu Deus É, pelo menos eu não explodi nada Temos também o Eco Eco Que na minha opinião é o mais feio Mas também o mais da hora E se liga que forma Suprema é épica, mano É a minha forma Suprema favorita E por último o Bala de Canhão Que tem esse mega sorriso E também sua forma Suprema Bom, galera, todo mundo sabe que ter o Carnitrix É algo muito da hora Ainda mais se conseguir controlar ele Meu Deus, o Caranguejo Pô, Caranguejo Ninguém interrompe o Crazy 1007 Enquanto ele tá falando, cara Por isso eu vou te derrotar Mas vamos voltar ao assunto Bom, ter o Carnitrix é muito legal Ainda mais se controlar ele Mas todo mundo sabe Que o Carnitrix não é o Omnitrix mais forte E tá muito longe de ser o mais forte E é por isso que eu preciso tirar informações Bom, aqui na frente tem simplesmente A casinha do Ebert Sim, aquele Ebert ali E no nosso servidor Ele tem uma loja de Omnitrix Ele vende quase todos os Omnitrix Tanto que tá aqui, ó Lojinha Omni Ebert 10 E tem vários e vários Omnitrix Tipo, muitos e muitos relógios Todos com preço E valor tudo ajustado Tem até uma parte de baixo Que eu nem sei se já tá pronta É, não tá pronta ainda Mas que ele tem muitos Omnitrix E ele entende bem do assunto Todo mundo já sabe E... E aí, mano Eu ia perguntar o que a gente tá fazendo aqui Mas aqui é meio que uma loja, né? Então seja bem-vindo a Omni... Omni lojinha? Cara E aqui posso te ajudar? É que eu queria falar com você, Ebert Bom que você já me interrompeu Que eu tava falando que você é uma pessoa muito sábia Que você tem uma loja de Omnitrix Então ninguém sabe mais de Omnitrix do que você, cara Só o Azimuth Mas tudo bem É mais ou menos por aí mesmo É verdade, né? Só o Azimuth Assim, eu tô aqui com um super Carnitrix É minha mão, tá ligado? Que é um... Hum... Carnitrix evoluído É, mano O que que você não tem, né? O que que você não tem? E assim, meu parceiro Eu queria saber Eu sei que tipo O super Carnitrix Ele é legal Ô, foi mal Ele é legal Mas ele não é forte Eu queria tipo Uma opinião sincera sua De qual Omnitrix é tipo O mais forte Assim que você me recomenda Mano, esse de que que eu tô usando mesmo, velho? O... O... O recalibra... Não, o definitivo? O definitivo Exatamente, mano Porque, bom No meu ponto de vista Desde que eu tô usando ele Ele me apareceu Seu Omnitrix mais poderoso daqui É, os aliens é no alge E ele não tem bugs, né? Então... Ele não tem bug nenhum, mano Ele é perfeito, sinceramente Ou, não Não tem nada a reclamar dele Sinceramente Nada, nada, nada Bom Já que você me respondeu sinceramente Eu quero te contratar um serviço Opa Que é comigo mesmo E aí? Vamos ver Então, galera Porque pra quem não sabe O Herbert também é um mercenário Então, pagando bem Que mal tem Ele faz tudo que a gente pedir Assim, meu parceiro Herbert E a gente tem a nossa vila dos heróis O Rino se revelou vilão O Gabi também é vilão E... Bom Se eles não estão morando na vila Em algum lugar eles estão morando, né? Faz sentido, né, velho? Será que eles têm, tipo, uma vila dos vilões? Ou algo assim? Então... É isso que eu quero saber Eu te contrato Pra você descobrir O que eles têm O que eles estão fazendo Onde eles moram Se eles... Tipo, algo assim, tá ligado? Tá, mas é pra mim fazer alguma coisa? Destruir? Não, não, não Só passar a informação mesmo As coordenadas E falar o que eles estão fazendo Ah, show, mano Rapidinho, então Já já eu te entrego essas informações aí Ah, e quanto você cobra? Mano, já que é pra mexer com os vilões Eu vou te cobrar Quatro pilas? Quatro reais? Ufa! Quatro mil, né? Quatro mil? É lógico, velho Pô, vocês têm noção do tanto que eu vou ter que andar? É verdade, né, mano? Você tem que procurar, cara Tá, quatro mil, então Eu tenho que pegar aqui Quarenta notas de cem dólar Mano, você virou a pessoa mais rica do mundo Em menos tempo de servidor Eu vou te fazer uma pergunta, assim Se não for muito pessoal Quanto você tem na sua carteira? Mano, é mais de sessenta mil, viu? Mais de sessenta mil? Você tem noção que eu sou a primeira pessoa que tá no servidor? E agora exatamente eu tenho onze mil Porque alguém acabou de roubar quatro mil, meu? Pois é, velho Bom, mas eu espero pegar o resto aí, então, né? Se tem dinheiro é pra gastar Mano, desde quando você chegou no servidor Eu nunca consegui chegar no vinte mil, cara Nossa, velho Que bom, meu Bom que minha fama tá alta, então E aí, vai comprar algum Omnitrix hoje aqui? Não, Omnitrix não Mas assim, se você fechar uma nave do Kevin aí Mano, um dia eu compro, hein? Hum, pode deixar que isso aí já tá sendo produzido Ai, ai Demorou então Tamo junto, velho Sim, rapaziada Eu contratei um serviço de espionagem do Herbert Até porque ele é um mercenário Então um espião não vai ser problema nenhum pra ele Eu não sei se vocês se lembram disso, galera Mas aqui no nosso servidor de Ben 10 Ele é feito de heróis e vilões E os vilões estão começando a aparecer O Gabs roubou os meus Omnitrix secretos E explodiu a nossa vila E o Rhinos simplesmente declarou guerra Então antes dos vilões agirem Eu acho que compensa mais os heróis agirem primeiro, né? Tipo, dar um ataque surpresa neles Ou pegar eles prevenidos Qualquer informação é necessária e suficiente pra nós Porque, pô, até agora Os vilões só atacaram E a gente só conseguiu se defender Eu acho que tá na hora de nós atacar, né? E é por isso que eu tenho que ficar mais forte E evoluir o meu Omnitrix Então já vamos começar o nosso processo E preparamento Pra fazer o Omnitrix mais forte Bom, pra fazer aqui o Omnitrix definitivo Eu preciso de um Omnitrix recalibrado E pra fazer o recalibrado Eu preciso de um Omnitrix clássico Bom, creio eu Que aqui nessa mochila que eu tenho Eu devo ter as coisas, né? Até porque, mano Eu tô vivendo há muito tempo E se eu não conseguir fazer um Omnitrix É sacanagem Ó, vou pegar aqui na minha mochila Ouro Eu acho que eu não vou ter redstone, galera Eu acho que eu não vou ter redstone Mentira, cara Tá, vou tentar fazer aqui O relógio normal Eu nem consigo fazer o relógio normal Ah, consigo Mas, ó, vamos fazer então aqui Um relógio normal Eu vou transformar em Omnitrix Será que eu vou conseguir fazer ele ser recalibrado? E no recalibrado Tá faltando simplesmente Só uma redstone, cara Ai, ai, ai Chegou a hora de fazer o que eu mais odeio Sim, galera O Crazy 1007 está minerando E simplesmente Com eco-eco, cara Com eco-eco do Carnitrix minerando Alguém já chegou a pensar no Ben 10? Com eco-eco minerando? Bom, eu nunca Agora, a única coisa que eu realmente preciso É encontrar uma redstone, cara Vou até virar supremo pra voar Eita, explodi tudo Foi sem querer Mas eu até virei aqui supremo pra voar Que eu acho que voando Eu consigo achar redstone mais rápido Nossa, ainda tem uns monstros aqui Bem esquisitos Pô, se falar que nessa mega caverna gigante Não tem uma redstone, mano Eu vou ficar muito chateado, galera Porque eu tô andando Que isso, velho Que bicho bizarro, mano Mas, então Eu tô andando bastante Eu não encontrei até agora Nenhuma redstone, cara Redstone tá em falta na caverna Olha isso Eu ando, ando, ando E não acho Bom, eu tive um plano Pra conseguir pegar mais redstone Nossa, pior que eu não tenho mais nem tocha Aqui pra iluminar, galera Tô realmente Pobre do pobre, cara Tá, mas vamos colocar Nossa bolsa aqui Vou guardar o Carnitrix Vou pegar o Omnitrix Supremo Vou me transformar no Armatu E agora O que que eu vou fazer, galera? Ele quebra tudo Com apenas um tapa, ó Toma, ó Ele é tipo O Saitama Versão quebrar bloco Eu acho que eu vou sair Procurando Tipo, quebrando Nem que eu quebrei O mapa todo assim Só até eu conseguir achar a redstone, cara Porque, pô Se eu não tô conseguindo achar na caverna Eu tenho certeza que quebrando Eu vou conseguir achar Porque tá realmente muito difícil De eu encontrar a redstone, velho Nossa, galera Eu achei, mano Eu simplesmente cheguei na Bedrock Pra achar essa redstone Tá, mas agora Vamos fazer aqui uma picareta, né Até porque a gente não consegue pegar na mão Perfeito Agora é só pegar essa redstone aqui Ô, coisa boa, cara Nunca foi tão difícil assim Achar a redstone na minha vida, velho Agora finalmente Eu posso voltar pra casa Bom, mas agora que eu tô em casa Eu posso simplesmente fazer o Omnitrix recalibrado E evoluir pra Omnitrix definitivo Reza a lenda que esse é o Omnitrix mais forte de todos Eu quero testar Bom, vocês já estão cansados de saber Mas aqui no servidor Cada XP é um alien de um Omnitrix Bom, então eu quero pegar pelo menos um de XP Pra ver qual é o primeiro alien que eu desbloqueio, cara Eu acho que nenhuma forma é mais rápida De eu pegar XP do que derrotar peixe, mano Creio eu que derrotando esses peixes aqui Eu vou conseguir pegar muito XP Que vai ser o suficiente pra eu já liberar o primeiro alien Ó, tô pegando aqui o XP Tem... Ô, tem um Drawned aqui Putz, pior que eu tô sem armadura, galera Pra derrotar esse Drawned e tal Ah, ele tá com uma vara de pesca, mano Então vai ser bem de boa derrotar Consegui aqui um de XP Vamos ver se eu consigo pegar dois E não consegui pegar dois por pouco, galera E vamos ver o primeiro alien que eu liberei Que no caso foi o Chama Caraca Fazia tempo que eu não usava esse alien aqui, hein Mano, o Chama na água não vai dar muito certo, né? Mas eu tô muito ansioso pra pegar mais um de XP Vou até pegar aqui dessas Lula Que eu quero só um de XP Calma aí, Lula Aê, boa Vamos pegar aqui E agora eu tenho dois, será? Não, ainda não tenho dois de XP Então vou derrotar mais outra Lula E agora eu tenho dois de XP, galera E o segundo alien é o Choque Squad Que já é bem poderoso e muito bonito E vocês sabem o porquê desse Omnitrix É tão incrível? Se vocês forem ver aqui, galera Ele tem diversos e diversos alienígenas Tipo, é o Omnitrix que mais tem alien Tanto que tem muitas e muitas páginas Se eu for parar pra contar, galera Não vai dar certo Na real, eu vou fazer essa conta aqui, ó 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 Galera, tem 97 aliens nesse Omnitrix Que absurdo, cara Bom, eu acho que tá na hora De eu pegar algum XP Pra liberar mais aliens E eu sei o lugar perfeito Onde eu posso conseguir isso E eu estou falando Da nossa casinha do Ben 10.000 Sim, aquele cara ali Pra quem não sabe, rapaziada Simplesmente aqui a casa do Ben 10.000 É a casa dos encanadores Então falando com ele Eu consigo pegar uma missão diária Tanto que já tá aqui, ó Missão diária E com essa missão diária Provavelmente eu vou conseguir ganhar XP Então vai acabar me ajudando bastante Ajudando o Ben 10 Eu acabo me ajudando, né? Então isso é bem útil Então vamos pegar aqui a nossa missão diária Com o Sr. Ben Tennyson Ou Ben 10.000 Caraca, é difícil falar vilarejo, hein? Bom, evitar um ataque de panda Eu acho que vai ser perfeito Pra quem tem um Omnitrix definitivo Ou melhor dizendo O melhor Omnitrix de todos Tá, vamos lá impedir essa guerra de pandas, né? Rapaziada, eu acho que é aqui que os pandas É, acho, não É, certeza Eles tão vindo me atacar, eu acho Meu Deus do céu Eles já notaram minha presença E tão muito bravos comigo Tá, vamos me transformar aqui no Choque Squad Vou pegar aqui minha espada valente E vou pra cima, mano Vou pra cima Solta aqui o poder Toma Nossa, galera O Choque Squad é muito forte E, cara, eu quase não tô mudando, né? Porque é um alien no auge, mano O alien no auge é muito forte, mano Se bem que esse panda aqui Beleza, peguei mais XP Não deixa pra trás, não, mano Ô, gente É uma armadura malada, velho Deixa eu ver o outro alien que eu liberei Eu liberei o Blocks Nossa, mano O Blocks é da hora O bom é que o Blocks tem muita resistência, galera Então pra eu tomar dano aqui, mano Vai ser bem difícil Fora que eu tenho Regenero Cara, que Omnitrix roubado, mano Cura aqui a espada Cura aqui a espada Ih, eu não tenho outra espada pra curar Então pega outra Ó o Blocks aqui, mano Arrebentando os Pandajad, velho Beleza? Vai, vai Nossa, se bem que eu acho que o Choque Squad Ele era mais forte, hein, galera Bom, derrubei mais um 4 de XP Cara, eu quero ver o próximo Opa Vai, Panda, vai, Panda Nossa, nem adianta eu ficar aí Fazendo esse barulhinho aí esquisito Derrotei mais um E vamos ver o XP Opa 5 de XP Deixa eu renovar aqui Minha espada, perfeito E agora eu quero ver quem eu liberei Liberei o Gravata Que esse é muito forte Se bem que aqui no Minecourt Ele não tem tanto coração de vida, não E os efeitos É, os efeitos tá legal E também o Enormossauro Então beleza Vamos lá derrotar eles, mano Certeza que o Enormossauro derrota, cara Certeza que o Enormossauro consegue derrotar Esses dois Pandas que tá aqui, velho Vamos lá aqui E toma Ih, rapaziada Esse panda aqui Ele não quer guerra, mano Acho que ele só tá querendo paz Então beleza Eu vou deixar ele por aqui Tanto que eu já nem tô conseguindo bater nele E vamos tentar derrotar esse panda aqui Que esse daqui quer guerra Esse quer causar maldade Boa Vamos derrotar E nossa, já derrotado? Que isso, velho O Enormossauro é muito forte, mano Mas muito forte mesmo E ainda peguei esses fragmentos de Jade Será que eu consigo fazer uma calça com o fragmento de Jade? Mano, se eu conseguir fazer uma calça, velho É, eu não consigo Mas, ó Dá pra fazer aqui Ah, a calça precisa de ouro e de minério, galera Nossa, que da hora, mano Bom, mas eu consegui aqui essa roupa de Jade Que é bem da hora Muito SP E eu acho que o líder deles tá aqui ainda, mano Eu vou tentar trocar uma ideia com ele Que isso, hein, Panda Rei Tamo junto, aliado Eu sei que vocês são parceiros dos Encanadores Nunca faz maldade Tanto que vocês trabalham pro bem Mas, é, os novatas é sempre difícil, né? Mas, beleza Vou pegar aqui, então, o meu prêmio, né? Até porque eu salvei vocês Então, não custa nada sair Valeu Tô indo embora Meu Deus, galera Só tem pessoas loucas hoje em dia E, rapaziada Eu consegui liberar do Chama até o Rat Mas eu quero liberar mais aliens Até porque eu tô bem curioso desse Omnitrix E também quero testar mais os poderes Então, eu acho que seria perfeito A gente lutar contra um mutante Que seja totalmente novo E totalmente perigoso Cara, eu acho que chegou a hora De eu ir atrás dele Bom, mas antes de eu ir liberar E testar nossos novos poderes Chegou o momento que vocês tanto gostam Sim, estou falando do nosso Cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Aparecendo aos cantinhos dos inscritos É o Arthur Que fez esse desenho sensacional Do Crazy M7 Com o seu Super Omnitrix Muito obrigado, Arthur Eu gostei muito do seu desenho Deus abençoe, irmão E o segundo inscrito É o Hugo Que fez um desenho sensacional Do Crazy M7 Com a sua nova skin E o seu novo braço robótico Caraca, Hugo Seu desenho ficou incrível Muito obrigado E que Deus ilumine a sua vida E também teremos O Ryan Caraca, esse nome é bonito, hein Que fez o Ben 10 Na versão Crazy M7 Usando o Omnitrix Aranha Cara, foi muito criativo O seu desenho E eu gostei demais, mano Deus abençoe a sua vida, marinho E teremos também O Tarajo E o Chris Silva Que são membros aqui do canal E vocês devem estar se perguntando Nesse exato momento Crazy, como é que faz pra aparecer No cantinho dos inscritos? Essa resposta é muito simples Até porque tem duas formas A primeira delas É você me seguindo no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela Nesse exato momento E mandando qualquer tipo de desenho pro canal Pode ser desenho feito à mão Pixel art Feito no Photoshop Celular Qualquer coisa Qualquer desenho Entra no cantinho dos inscritos E a segunda delas É se tornando um membro Todos os membros Aparecem em todos os cantinhos dos inscritos Em todas as séries E também recebe vários outros benefícios Como grupo exclusivo Vídeos antecipados Spoilers Adam Packs E todos os modpacks Que eu jogo E o membro Tá aqui no primeiro link Da descrição Bom, antes de voltar com o vídeo Vamos passar uma palavrinha Gênesis 12, 3 Em ti Todas as famílias serão abençoadas Agora a gente pode voltar pro vídeo E caçar aquele mutante E logo ali na frente, galera Até pegar minha luneta, né? Ali na frente Se localiza um boss Na real um mutante Que ele é mais forte Do que o padrão dos mutantes Tá, eu espero Que ninguém tenha derrotado ele, né? Até porque É bem visível É só você ver no deserto Que tá ali, ó Bem na frente da esfinge, cara Pô, como ele é de areia Eu acho que o friagem é perfeito Pra derrotar ele E esse friagem, mano Ele divide muito opiniões, né? Ah, ele já tá me atacando, mano Eu falo que esse bicho Ele é venenoso, galera Ele é venenoso, mano Ele é cruel Esse daqui é cruel, galera Esse daqui, mano Ele não perdoa não, mano Mas derrotar ele vai ser melhor ainda Já congela ele aqui Esse otário Vai Derruba, 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 derruba Derruba, derruba, derruba Meu Deus do céu Nossa, eu tô derrotando quase todos em um tapa Sai, 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 sai Congela ele Congelei Beleza, agora que ele tá congelado Eu posso arrebentar ele pelas costas, mano Boa, derruba uma vez Caraca, ele dropou Beleza Nossa senhora Até fiquei gago aqui, cara Que isso Dropou uma pá, mano Vou guardar aqui essa pá Pô, vamos colocar aqui o meu negócio de Jade Ah, eu não consigo colocar de Jade, né? Porque eu tenho a Elytra É verdade O friagem voa Mas beleza Então congela mais uma vez Cara, que além bom, né? É só congelar E vem aqui bater, mano Que o bicho fica lentão, velho Ele nem vai conseguir andar, ó Ele dá esses daninhos Mas é bem irrelevante Será que ele foi derrotado? Não foi derrotado O problema é que ele me dá fome, galera Um mutante mais forte, mano Ele é mais forte que o padrão É porque esse Omnitrix Ele é realmente muito forte, cara Eu tenho que agradecer o Eber Tipo, ter me passado essa dica Mano, que Omnitrix bom, velho Esse Omnitrix é realmente muito bom, cara Porque, tipo Pô, eu tô com friagem, né? Um alien forte, né? Um alien ok, legal Mas eu não tô tomando quase nada de dano Pra um mutante que visivelmente É mais forte do que os outros Ih, que isso Muito XP, galera Simplesmente 15 XP, cara Quero só ver os aliens que eu liberei, mano Mas antes, eu vou voltar a falar O que eu queria dizer, né? O friagem divide muitas opiniões Tem pessoa que gosta daquele Do Força barra Supremacia alienígena E tem pessoas que gostam do Omniverse Cara, eu particularmente acho O designer do Supremacia alienígena O mais da hora Mas eu não acho o zoado do Omniverse, não Eu acho da hora ele ser, tipo, grandão A ideia é massa Mas comenta aí Qual vocês preferem? O friagem de Omniverse Ou o friagem de Supremacia alienígena? Eu prefiro o Supremacia alienígena Mas também gosto do outro Ele é ok Tá, mas vamos ver o que realmente importa Que é, no caso, os aliens que eu liberei Ó, eu tenho aqui o Chama Choque Squad Blocks Grava Attacker Nomossauro Friagem Ratch Ameaça Aquática Astrodatilo O pior O Vampiro Glutão Puro E Glutão Turvo Cara, o Glutão Turvo Eu não sei qual é a diferença dos dois, né Tipo, aqui na Adam Mas aqui Eu não sei se também vai ter Ela tem diferença alguma não Só muda que um é mais verde do que o outro Cara, da hora já ter liberado Vários e vários Aliens desse Omnitrix aqui, mano Ele realmente vai ser da hora de se testar E eu acho Calma aí Crazy, vem pra vila O Herbert que tá me chamando Bom, coisa boa não deve ser, né É melhor eu ir rápido Crazy Ô, parceiro Mano, você é meio que Eu ia falar Canção para os meus ouvidos Ou luz para os meus olhos Eu não sei qual é melhor, cara Isso ficou estranho Mas enfim Assunto sério Assunto sério Tá, pode falar Eu descobri o que você queria Você descobriu o quê? Eu descobri tudo Eu acho que... Você descobri o quê? Você descobriu o quê? Você descobriu? Obrigado.